Estamos de volta, esse é o nosso visita na Record, muito obrigada pela sua companhia e agora nós voltamos direto para Sorocaba com a Joia Von Rank, nós vamos conhecer a VT Publicidade. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho da construção civil e agora a gente vai trazer alguém para falar sobre publicidade, que está há muito tempo já no mercado e tem categoria para responder a muitas perguntas. A gente sabe que tem muita gente que faz faculdade de publicidade, é um dos cursos bastante procurados, mas será que o mercado é fácil mesmo? Será que é tranquilo? Tem que trabalhar muito, viu gente, para ter tanto sucesso como a VT Publicidade. E o nosso visitante da vez que conversa com a gente a partir de agora é ele, Sérgio Carriel, diretor comercial da VT Publicidade, uma empresa que está no mercado aí há mais de três décadas. Sérgio, muito obrigada também a você por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Sérgio, uma empresa que está aí, como eu disse, há mais de 30 anos no mercado, desde 1991. Vamos já situar o pessoal que está em casa também, eu gosto, primeiro, desse primeiro momento de realmente mostrar o serviço aí. O que a VT Publicidade oferece hoje para o mercado ao longo de tantos anos? Olha, não tem o que a VT, ou uma agência de publicidade, não é mérito somente da VT, pelo mercado realmente competitivo, nós temos que desempenhar praticamente todas as funções, seja ela com parceiro ou seja dentro da própria empresa. Então, vídeo institucional, banner, de tudo? Toda frente que você imaginar, nós temos que atuar. Eu tenho hoje na parte gráfica, desde um simples cartão de visita até um catálogo com todas as tecnologias possíveis e imagináveis. Tudo para não dizer não para o cliente, né? Exatamente, exatamente. E isso nos obriga a cada vez mais se qualificar para tal. Hoje eu consigo trabalhar, como eu disse, com cartão de visita, até mesmo com filmes institucionais, longa-metragens, respeitando todas as suas diretrizes para que seja um ótimo produto para ser lançado. E isso graças à experiência de vocês também, né? A gente sabe que a VT Publicidade tem aí mais de 30 anos, nasceu em 1991, mas você está na área há mais ou menos 20 anos também, né? Então, pouquinha diferença aí entre a empresa e você. Por isso ele sabe dizer sim, né? Por mais que ele não dava lá no comecinho, no dia que fundou, no dia que abriu a porta, mas você sabe responder porque é uma empresa familiar. Conta para a gente a estrutura da empresa e como que ela nasceu. A VT, ela realmente tem 30 anos de muito suor, muito trabalho. E o Vanderlei, que foi o percursor da empresa há 30 anos atrás, ele começou numa sala, ele gosta muito de falar que ele tinha uma sala na Galeria Santa Clara, com 12 metros quadrados. Hoje, graças a Deus, nós temos uma sede própria, fica ali na Santa Rosália. A maioria das pessoas aqui de Sorocaba e região acaba conhecendo porque é um bairro muito famoso, bem conhecido na cidade. Isso, isso. Mas começou então com uma portinha ali? Começou também, eu não lembro, os funcionários, se eu não me engano, acho que era dois ou três funcionários. E dali nasceu uma empresa duradoura, respeitada no mercado, eu acho que hoje... Consolidada, né? Eu posso falar tranquilamente que o Vanderlei Testa é uma das pessoas mais respeitadas em Sorocaba, não só pelo comprometimento com a empresa ou pelo lado religioso que ele representa, mas sim pelo profissional que ele é. Até hoje ele tem colunas em jornais aqui em Sorocaba, em alguns sites, que ele adora essa parte de redação e ele é um profissional de mão cheia. Um exemplo mesmo para vocês se motivarem a seguir em frente, mas você tem uma outra relação com ele, né? Sim, sim. Vamos contar aqui para quem está em casa, né? Vamos entregar o jogo. É, eu comecei perto de 99, 2000, no ramo de publicidade, né? E meu pai já tinha uma agência de publicidade, que era a Campus Publicidade, ela existe até hoje, ela está com a sede dela em Dayatuba, com o meu irmão, mas nesse meio do caminho eu comecei a namorar a filha do Vanderlei Testa, noivamos, casamos... A Camila. Com a Camila, isso, é a filha única. E até hoje, nós estamos casados e a empresa a gente acabou assumindo aí, de uma certa forma, esse relacionamento e essa direção da empresa aí que estamos até hoje. Que bacana, deu para juntar tudo. Dá certo, porque tem gente que fica meio receoso. Você até comentou comigo antes aqui, sobre esse receio mesmo, né? De família, misturar família e trabalho. Deu certo e como deu certo, né? Graças a Deus deu muito certo, porque nós sabemos não misturar. O Vanderlei, como eu já disse, é um excelente profissional, ali dentro ele é o diretor da empresa, eu me entendo que eu tenho que respeitar, é uma hierarquia, tá? Bem como fora da empresa, como o meu sogro, também tenho que respeitar pela hierarquia e pelo que ele é. Vale muito a pena, uma excelente pessoa. Quem puder um dia bater um papinho ali com ele, tem história, tem história. Vai ser bom o bate-papo, né? Vamos tentar depois trazer ele aqui também, né? Com certeza. Para bater um papo com a gente. Ô Sérgio, você falou que no comecinho, né? Também ele abriu essa VT Publicidade numa salinha bem pequenininha aqui em Sorocaba. Já sabemos de três funcionários, você, a sua esposa e ele. Sim. Mas deve ter mais gente trabalhando para vocês chegarem onde chegaram, né? Sim, sem dúvida. Vamos falar até a pandemia. Até a pandemia nós tínhamos mais de 12 funcionários, né? Isso para uma agência de publicidade local, interior, é razoável? É muito? É pouco? Não, eu acho que assim, eu acho que fica na parte de... Não é a quantidade de funcionários que vai determinar se você é bom ou se você é ruim, tá? Ok. Eu acho que nós temos um fluxo de trabalho suficiente para que a gente possa se manter no mercado. E atender com qualidade, né? Porque não adianta você aceitar dar sim para todo mundo e entregar um trabalho meia boca, né? Exatamente. Com esse mundo competitivo, a quantidade de funcionários que nós tínhamos atendia a demanda. Nós conseguíamos imprimir a qualidade que a gente gostaria de ter e realmente tem, tá? Na parte de atendimento, de execução e entrega, principalmente a entrega. Porque a entrega, ela não é somente, ah, entreguei o job, não. O trabalho. A gente precisa realmente entregar dentro do prazo, entrar com uma qualidade, entregar sem ter, ah, faltou um pedaço. Não, entregar por inteiro, fazer o trabalho perfeito. Você citou a pandemia, né? Você falou que antes da pandemia 12, agora está mais ou menos quantos funcionários? Hoje nós estamos com quatro funcionários. Quatro funcionários. Mas vocês aderiram a uma ferramenta, né? Que deu um boom aí durante a pandemia, que muita gente recorreu a ela. E a gente vai trazer ela aqui, né? Falar sobre isso. Sim. Porque a pandemia está, graças a Deus, ficando para trás, aos poucos. Mas muita coisa dela vai ficar, acredito eu, que é essa ferramenta também. Sim. O que vocês pegaram aí de aliada nessa pandemia que deu certo? Um pouco antes da pandemia existir, nós estávamos em busca, aliás, a todo instante a gente sempre está em busca de melhorias. E um pouco antes, acho que foi 2019, 2018, finalzinho de 2018, nós implementamos um departamento digital. Aí, gente, está empregando aí. Esse departamento digital fez com que nós tivéssemos uma outra frente a trabalhar, como eu disse, né? Nós tínhamos a parte de gráfica, nós tínhamos a parte de audiovisual, que entra televisão, rádio. Nós tínhamos a parte do outdoor, revistas, jornais. E nós agregamos um outro valor, que era o departamento digital. Que na época, houve até uma resistência nossa mesmo. Ah, vamos, vamos investir. Não vamos. É o momento. Fomos agraciados por Deus de ter implementado. Porque quando entrou a pandemia, a parte digital, eu posso falar... Quando eu falo digital, gente, eu estou falando de Facebook, eu estou falando de Instagram. Redes sociais, né? YouTube. Mala direta. Então, nós tivemos um... Não vou dizer um boom, mas um suporte que foi fundamental para que nós passássemos a pandemia sofrendo menos. Ok. Não que não tivesse... Nós tivemos perdas de funcionário, perdas de faturamento. Eu acho que, como um todo, o mercado, principalmente o nosso segmento, depende de uma comunicação visual externa, por exemplo. Como que eu vou fazer um outdoor, sendo que não tem ninguém na rua? É, exatamente. Então, houve uma adaptação dessa parte do nosso segmento. Mas, de contrapartida, nós tínhamos as redes sociais ali já em pleno funcionamento. Já com funcionários criando conteúdos... Alavancando vocês aí, né? Exatamente. Como uma mão mesmo. Só para a gente concluir aqui, eu comecei esse bloco falando sobre a galera que acaba escolhendo o curso de publicidade e propaganda. Sim. Naquele momento da vida que tem que escolher o que fazer, né? Sim. Que é pressionado, às vezes, pelo pai, pela mãe, enfim. Publicidade e propaganda não é farra, não é festa. Tem que arregaçar as mangas. Eu gostaria muito de ter alguém dizendo isso para mim. Publicidade, todo mundo fala, não, é só festa. Tem televisão, tem jornal, tem o dia do mídia. Gente, é muito trabalho. Você tem que estar antenado 24 horas. Hoje, eu falo, eu estou andando de carro, eu estou vendo um outdoor, eu estou vendo o que está acontecendo, vejo uma fachada, vejo um letreiro. Eu acabo trabalhando 24 horas. Você que está fazendo faculdade de IPP, na introdução de publicidade e propaganda, que eu fiz na época, vale muito a pena. É um mercado maravilhoso, tem as festas, como todo e qualquer segmento tem, mas assim, é muito trabalho, gente. Nós trabalhamos praticamente 24 horas por dia. No meu caso, um pouquinho mais, porque eu sou casado com uma publicitária, meu sogro é publicitário, meu irmão é publicitário e meu pai é publicitário. E tem dado muito resultado todos os trabalhos e é isso que a gente quer agora, que dá parabéns a você, a VT Publicidade, por todo o trabalho que vocês vêm executando há décadas aqui na nossa região, com muita força de vontade, com muita garra, não deixando a peteca cair nem na pandemia, né, Sérgio? Obrigada mesmo por trazer esse exemplo para a gente de superação mesmo, de garra e de que trabalhar dá certo, vale a pena. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de esplanar um pouco sobre o que é publicidade e principalmente agradecer a Deus o resultado que a gente sempre vem tendo, vem sempre obtendo por muito esforço, muito trabalho e muita dedicação. Tá certo. Tá aí então as palavras de Sérgio Carriel, ele então, que é diretor comercial da VT Publicidade. Quero agradecer você também que ficou todo esse tempinho aí na manhã desse domingo junto com a gente, na nossa companhia e a gente volta a se encontrar ao longo da nossa programação com uma ótima semana para você. Viu que gostoso, minha gente? Que bate-papo bacana direto de Sorocaba e o nosso visita é sempre assim. Iniciativas maravilhosas para você saber todos os detalhes todo domingo às nove e meia da manhã. No próximo vai aparecer muito mais por aqui. Quer saber o que é? Então não perca. A gente se vê. Até lá. Uma ótima semana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho